Policiais da cidade de Mantena incineraram cerca de 90 quilos de drogas como por exemplo crack, pasta base de cocaína, maconha, materiais relacionados ao crime de tráfico e posse de entorpecentes para o consumo. A incineração foi realizada em uma empresa da cidade vizinha de São João do Manteninha. O material foi apreendido nos últimos anos em ações da polícia, o que representam 1.170 processos criminais que tramitaram na comarca de Mantena. A incineração foi coordenada por um delegado com o apoio da equipe policial. As ações também foram acompanhadas por um promotor de justiça e de um representante da vigilância sanitária.